Música Fala ai seus variados, já faz o sinal da gang bem bolado Lil Koff trazendo os reacts pesados, corrente brilhando Aí seu papel mínimo, relógio estralando, copo cheio E a amada telos dente, como sempre, agradeço já aos 755 inscritos Rumo a mil variados para o sistema Quer react, quer lançar sua música ou quer um desenho? Confere no canal aqui os últimos lançamentos de música Os últimos lançamentos de react e o desenho inédito da Billie Eilish Tá ai, confere E trago para vocês mais um som pesado ai A melhor música Bugatti com Leozinho, Mano Joe e Lopes Em 3, em 2 e 1 Aquele análise e no final para vocês Ai, bem explicado e tudo bem Tic, 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 tic Ah, ensaiado Bora ouvir Música Bits do lop na base cabeça Chorotado, vou na cadeira Pão no copo completo de jingo Putaria na cama e compre a distância Bugatti, Bugatti No que me querem em todos os lugares Viver no sonho quer ter minha vida também Corre atrás de teu irmão no sofá de ninguém Gastrando cash em roupa, carro, traje de amanhã O pai tá bonito, fragrância e salão Yeah, um, salão E ela quer ser minha fã Quer provar do fênico Mas só agora é de manhã Ué, vai ser a vista essa Bugatti Bugatti, no que vai ser a vista essa Ferrari Ferrari Reitado, fudido Não sou seu amigo Nem vou te dar a moral de ser meu inimigo No carro de luxo Chamo atenção E na cama ela sempre me chama Ô, que eu fumo mal, velho Saia do meu pé Nem põe com cara de noiado Eu sei que tu é ralé Então pega logo essa maré Nem este minha fé Tô mexendo com a Fagang No poste eu faço, faço, faço Bitch do loco na paz cabeça Choro tá voando cadeira Pau no copo, comprei de jim Putaria lá na camara Comprei a vista essa Bugatti Bugatti No que me querem em todos os lugares Bugatti Vão ter vida no sol e eu quero ter minha vida também Corre atrás de teu irmão, não sou pai de ninguém Gastando cash em roupa, qual o traje de amanhã O pai tá bonito, progressivo e salão Tô com o convite Essa mulher que eu tire Olha essa pia Quem joga pra mim? E se grife, se comete crime Lei maria da moda Pige em pó no meu pescoço E se brilha te incomoda E ela joga Joga o que? Pupa no chão Olha essa baby girl Se não diga em que com a mão Se não diga em que com a mão Vão pro de Bugatti Leva essa bitch pra bate Chama mais duas pros porsos Que isso de raça Nego não tem vira lá E ela quer vira lá em trás Mas toma coitado Que é o perigo Se eu vou pra vento Vem nesse jeito Pate loirinha que é dançando a sua Se esplanar mano eu tô vindo Está aí mais um som pesado Cara Dos moleque Leo Z Mano Joe E Lopes Bugatti Cara que som pesado Que vibe sinistra Beatzão Estralando Letra Melodíaca Sensacional Qualidade sonora Do começo ao fim Letra Chiclete Refronzinho chiclete Bugatti 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 Sensacional A junção Das vozes Cara Gostei Dessa distorção Do beat Essa evolução do beat Cara Do começo ao fim Cara A subida A descida do beat Cara Encaixo da voz Na letra E no contexto Geral Cara Os moleque Amassaram Nesse som Nesse som aí Vulgar Você gostou Leu o coffee Aqui ó Gamou E trouxe pra vocês Porque esse canal É feito pra ajudar A divulgar a música De vocês A lançar as músicas De vocês E fazer isso Pra fortalecer O trabalho De vocês Então Se inscreve Desce o dedo Um like Vem fazer parte Desse trip De maluco De variada Aqui Porque quanto mais gente Mais like Mais longe Seu trabalho vai Mais longe Seu música vai Vem fazer parte Aqui Fiquem Deus com Deus E fui Vem fazer parte